Respeite a minha dor Você deve respeitar o mal alheio Eu também já fui feliz até que um dia O luto envolveu minha alegria A minha mágoa quase deporou o meu rosto Repare bem que não é pouco o meu desgosto Depois de tantos anos perdi meu grande amor Não cante agora que é demais a minha dor O seu gesto é muito feio Você deve respeitar o mal alheio Eu também já fui feliz até que um dia O luto envolveu minha alegria A minha mágoa quase deporou o meu rosto Repare bem que não é pouco o meu desgosto Depois de tantos anos perdi meu grande amor Não cante agora que é demais a minha dor Eu também já fui feliz até que um dia Eu também já fui feliz até que um dia